Vamos continuar atendendo, vem lá de Recife. Padre Fábio, meu nome é Gleide, eu moro em Recife e acompanho sempre o programa de direção espiritual. Padre, eu gostaria que o senhor falasse sobre o livre-arbítrio, porque às vezes eu tenho a sensação de que ele não existe. Existem situações que tem tantos fatores e pessoas no contexto, que o nosso querer não é possível. A liberdade fica cerceada. Que Deus o guie sempre e um grande abraço, Gleide. Gleide, você tem razão. O livre-arbítrio é um dom que nós recebemos de Deus. O que é o livre-arbítrio? É uma possibilidade de decidir e de escolher que faz parte, é inerente ao ser humano, esse direito. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de ser livre. É interessante porque na antropologia teológica, nós aprendemos que a liberdade é um dom que nos é concedido, da mesma forma como uma semente contém toda a possibilidade da árvore. Esse é um exemplo filosófico que ajuda muito, né? Você pega uma semente de amendoeira e todas as possibilidades da amendoeira, que é uma árvore imensa, uma das maiores que nós temos, estão condensadas naquela semente. Só que para aquela semente tornar-se a amendoeira que ela tem potencial dentro dela, ela precisará ser cuidada. Então, veja bem, na vida, o potencial, ter o potencial não é garantia de que aquele potencial vai se tornar realidade. A liberdade interior é uma possibilidade. Recebemos o dom. Deus nos concedeu. Agora, ao longo da vida, nós vamos ter que exercitar, vamos ter que cultivar esse dom para a gente se tornar livre. Ninguém nasce livre. Nós vamos aprendendo. E é interessante porque o aprendizado da liberdade, ele é no nosso dia a dia. E ele passa, ele esbarra o tempo todo, a gente volta até o assunto do início, ele passa o tempo todo pelas pessoas que cuidam de nós. Interessante, né? Até no adestramento de cães, você pode ensinar o animal a ser livre ou não. Tudo depende da maneira como você o trata. Porque no cão você tem, no animal você tem o condicionamento. O condicionamento cerceia essa liberdade. O cão nunca vai ser totalmente livre porque nós precisamos adestrá-lo. Mas como é que funciona isso com a gente? Como é que nós podemos analisar o cuidado com esse dom sem que ele vire um adestramento? Aí entra, justamente, a posição amorosa de quem cuida de nós. De quem é capaz de nos olhar sem nos interpretar como uma continuidade dele. Lembra que a gente falava quando o pai interpreta o filho como um desdobramento seu? Ele está pecando contra a liberdade do filho. Né? Você tem que entender que o outro é totalmente outro. É um outro ser. Que por mais que você ame, ele não é você. Minha gente, uma das coisas mais egoísticas que nós podemos viver e experimentar é quando você sente que o seu corpo é um desdobramento das necessidades do outro. Que o outro enxerga em você, não um outro ser humano, mas ele enxerga em você alguém que vai viver para satisfazê-lo. A escravidão era isso. O escravo era visto como um corpo que não era importante. Nem achava que tinha alma para justificar justamente a instrumentalização do outro. Quando você tem um ser humano instrumentalizado, e aí nós temos aquela relação que Levinas chamava de objetal, né? Os humanistas trabalharam bem isso dentro da filosofia. Emanuel Levinas é um judeu que tem uma análise maravilhosa. É um grande filósofo que faz uma leitura da alteridade. O que é a alteridade? É o totalmente outro. É aquele que está à minha frente e que não pode ser abarcado em todos os seus significados. A filosofia de Levinas, ela é altamente respeitosa. Ela diferencia o tempo todo para que o outro tenha o direito de ser livre, de ser quem ele é. Eu não vou ficar falando dessa filosofia, porque ela é muito complicada. Mas vamos falar de uma maneira mais simples que nós possamos entender isso. O outro, quando ele é desconsiderado na sua humanidade, ele acaba sendo um escravo. Ele vive a condição de escravo. Mas ele não tem o dom do livre-arbítrio? Tem. Só que esse dom foi negado. Não foi ensinado para ele. A criança que nascia escrava, ela já ia recebendo os ensinamentos do pai e da mãe. Você é escravo, você vive para poder servir o outro, você não tem muito valor, o seu valor só é enquanto você serve para alguma coisa. Graças a Deus. Nós já não temos mais isso. Muito embora em alguns lugares do mundo esse regime ainda possa ser, até acontecer de maneira velada, mas existe muitas vezes o trabalho escravo. Mas nós também podemos escravizar o outro de outras formas. Nós também podemos retirar do outro o poder de decidir. Como? Quando nós desconsideramos o respeito por ele. O livre-arbítrio, Gleide, ele é um dom tão precioso que se você descuida, você corre o risco de permitir que o outro quebre, de tão frágil que ele é. No meu livro, Quem Me Roubou de Mim, eu trabalhei justamente esta questão. Como é fácil a gente perder o poder de decidir? Como é fácil a gente entrar dentro de um processo vicioso em que o outro manda na gente? É interessante demais analisar, e sofrido, né? É muito sofrido identificar isso. Que por causa do amor que muitas vezes nós sentimos, um amor possessivo, doentio, o outro tem o poder de neutralizar a nossa capacidade de decisão. Porque a gente vai viver em torno dele. A gente vai viver para agradá-lo. A gente não está tomando decisões livres. Nós estamos amarrados naquilo que é tão nocivo, que é a posse. Então eu perco a minha capacidade de ser livre porque eu estou amarrado emocionalmente no outro. Tudo isso fragiliza o livre-arbítrio. Porque a antropologia cristã vai nos dizer que nós somos livres, nascemos livres, mas este dom precisa ser exercitado. Então todos os dias eu tenho que libertar a minha liberdade. Vamos recordar isso. Vamos repetir isso. Todos os dias eu preciso libertar a minha liberdade. Eu preciso reassumir o meu compromisso comigo. Eu preciso passar uma faxina, né? Passar o pente fino nos meus relacionamentos para descobrir será que um deles está me escravizando? Será que esse meu amigo me escraviza ou ele me liberta? Será que o meu relacionamento com o meu marido, o amor que eu devo sentir por ele, é de escravidão ou é de libertação? Será que o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele escraviza ou ele liberta? É uma análise dolorosa de ser feita, porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que em nome do amor, nós retiramos do outro a capacidade de escolher. Por exemplo, uma outra forma de perder o livre-arbítrio é a droga. Você tem ali uma pessoa que de repente aos 15 anos de idade fuma o primeiro cigarro de maconha. Experimentou a maconha, depois ela vai se acostumando com o efeito que a maconha provoca nela, ela começa a fumar a cocaína. E ela ainda tem o poder de dizer eu vou fumar hoje ou não. Aí a cocaína, por ser uma droga que vicia um pouco mais, vai retirando ainda mais a capacidade dela de ser livre diante da droga. Até chegar o momento em que ele não sabe mais renunciar à droga. E é tão louco isso, minha gente. Porque veja bem, ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga só prejudica e por isso que já chama droga, e mesmo assim ele não é capaz de dizer não a ela. Já não existe liberdade. O primeiro, o que a droga faz na vida de um viciado? vai minando a liberdade. Vai minando a capacidade de decidir. E aí você tem, eu não preciso nem dizer, você vê aí na sua rua, você tem dentro da sua casa, você tem dentro da sua família, pessoas que estão amarradas, que perderam a capacidade de serem livres, que estão viciadas, que estão se destruindo. hoje mesmo, a reportagem do Rio de Janeiro, mostrando dessa internação, compulsória, como é que é o nome da? Compulsória, né? Quando você pega a força e leva embora. Alguns ainda têm a condição de dizer, eu quero ir para um centro de tratamento. Como em São Paulo, aconteceu, eu acho que tem uns 20 dias, que entrou em vigor essa lei, em que os usuários de crack, lá na Cracolândia, serão levados para centro de tratamento. Porque a droga, gente, ela gera uma série de problemas sociais. A violência está diretamente ligada ao vício. Os traficantes que mantêm, os traficantes não são viciados, eles não são bobos. Você acha que traficante é viciado? Não. Eles querem viciar o outro. E ele vai gozar do dinheiro que ele rouba do outro. Porque quanto mais ele vicia, mais ele vai ter a dependência, mais ele vai ter o consumidor. E ele vai recebendo. O álcool faz a mesma coisa, minha gente. Vai retirando a capacidade de decidir. Então, o livre-arbítrio, ele precisa ser cuidado como uma joia que você tem e que você faz de tudo para que não seja exposta ao perigo. Fique atento a tudo aquilo que pode cercear a sua capacidade de decidir. isso é evangélico, né? É a gente ter a possibilidade de fazer com que a gente seja sempre livre diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. porque essa liberdade é que qualifica. É essa liberdade que nos dá satisfação. Que também a gente consegue em Deus. Eu acredito nisso. A minha oração me liberta. Como? Jesus dizia, A verdade vos libertará. Onde é que eu encontro essa verdade? Conheço Jesus, descubro nele um modelo de vida que me inspira, mergulho no mistério dessa verdade e começo a permitir que essa verdade venha a iluminar as minhas mentiras. Eu olho para a coerência de Jesus e começo a iluminar as minhas incoerências. e aí eu tenho o caminho a ser seguido. Então, da minha incoerência à coerência de Jesus, há um caminho a ser traçado, a ser andado. Eu vou andar a essa distância. Então, eu vou me exercitar todos os dias para que não prevaleçam as minhas incoerências, mas prevaleça a coerência de Jesus. Conheço a sua palavra, eu leio os evangelhos, eu descubro como pensava Jesus e quero pensar assim também. Não é assim que a gente se identifica? Não é assim que você admira o outro e acaba querendo ser um pouco como o outro é? Só que nesse caso, nós estamos falando de uma adesão existencial. Não é só admirar. A proposta de Jesus é revolucionária e a primeira revolução que ela faz é na nossa vida. Então, eu olho para as minhas misérias e a partir da proposta de Jesus começo a trabalhar as minhas misérias. Eu olho para as minhas imaturidades e vou buscar a maturidade que eu vejo nele. E minha gente, Jesus foi livre, livre, livre. Se você pega os evangelhos, Jesus em nenhum momento está amarrado ao poder, Jesus em nenhum momento está amarrado às pessoas, Jesus em nenhum momento está amarrado à própria autoridade que ele tinha. Ele era livre. E ele ensinava o tempo todo a liberdade. E nunca a imposição. Nunca havia uma imposição na sua fala. É se você quiser se achar que é melhor, essa proposta, através da proposta ele motivava o outro a ser um seguidor. E quando a gente encontra alguém que nos faz livres, nós não queremos mais ficar longe dele. Quando nós encontramos amigos de verdade que provocam dentro de nós essa sensação de ser livre, de você não querer o que é ruim, de optar livremente por aquilo que é bom, meu Deus do céu, isso não tem preço. quando você encontra um modelo educacional que provoca isso no seu filho, que faz o seu filho ser livre para optar por aquilo que realmente é melhor, seu filho ser capaz de dizer eu não quero me drogar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Não tem preço isso. Você sabe que o outro está bem encaminhado. Não é? A bem-aventurança? estar bem-aventurado é estar bem encaminhado e isso não tem preço. É uma satisfação quando você descobre que o seu filho foi educado para ser livre. Eu não preciso ficar proibindo, eu não preciso fazer cercas, o meu filho sabe o que é bom, meu filho aprendeu a apreciar as coisas boas da vida e isso tornou-o livre. Ele não ficou amarrado, ele foi educado de um jeito que o espírito está liberto e com isso as escolhas da vida serão sempre mais saudáveis. É o que nós precisamos, minha gente. Todo santo dia nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer eu estou livre, eu estou preso, onde é que eu estou preso e o que eu preciso fazer para que essa liberdade volte ocupar o meu coração porque sem liberdade não há felicidade, não há realização humana. Por isso o seu compromisso com você é diariamente libertar a sua liberdade, a luz do céu, a luz de Deus, que a sua religião, que a sua opção por Jesus lhe faça querer esta liberdade todos os dias para que você não aprisione pessoas nem seja aprisionada por elas. para que você não seja vítima das suas mesquinharias e nem seja vítima das mesquinharias do outro. Porque o homem livre, a mulher livre, na hora que esbarra na mesquinharia do outro, grita a sua alforria e vai dizer, vai estabelecer, aqui neste espaço eu não permito que escravidões sejam colocadas como proposta de vida. Não queremos ser escravos, queremos ser livres. É o que eu desejo a você. porque se Deus quer a sua liberdade, se Deus o tempo todo nos motiva a viver essa liberdade, é nossa resposta amorosa de querer essa liberdade, motivando-a com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Obrigado pela companhia, obrigado pela confiança, que Deus abençoe você, sua família e lhe dê cada vez mais o cuidado com a sua liberdade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.